O sorriso desses três alunos da rede estadual revela a felicidade de estar entre os premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, edição de 2022. André é aluno do oitavo ano de uma escola no município de Governador Lindenberg, região noroeste do Espírito Santo. Ele já conquistou duas medalhas de ouro na Olimpíada, uma em 2021 e outra em 2022. A paixão pela matemática começou na infância. Quando eu era menor, as pessoas me mandavam fazer contas de cabeça, porque eu era muito bom. Aí eu fui fazendo contas de cabeça e fui tomando gosto pela matemática. O resultado da prova do ano passado também foi favorável para Raquel e Tiago, que conquistaram medalhas de bronze. Os dois são alunos da rede estadual em Itaguaçu, no centro-oeste do Espírito Santo, e também já foram premiados em outras edições da Olimpíada de Matemática. Eu me sinto muito feliz de poder, de ter a oportunidade de fazer a prova e de aprender esses conteúdos que não são ministrados normalmente nas escolas. E de poder participar tanto do PIC como dessas cerimônias em que tem tanto a feira, que são coisas muito interessantes, quanto a premiação. É um evento muito legal que incentiva muitos jovens a buscarem o conhecimento. Quando eu cheguei no site Mundo, eu conheci uma professora minha, Mônica, que ela me apresentou para a OBMEP e me convidou para participar do curso do PIC. Eu participei e gostei bastante. Naquele mesmo ano eu já fui premiado com a medalha de bronze e desde então eu estou participando da OBMEP. No total, 183 estudantes do Espírito Santo conquistaram medalhas. Foram 11 de ouro, 46 de prata e 126 de bronze. A Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e particulares é um projeto nacional criado em 2005 para estimular o estudo da matemática e também identificar talentos na área. Alunos do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio são o público-alvo da Olimpíada. No Espírito Santo, desde 2015, os alunos das escolas estaduais são estimulados e preparados para a prova por meio do programa Matemática na Rede. Todos os anos a gente abre no Estado, espalhado pelo Estado, polos de iniciação científica. Hoje, este ano, está acontecendo 40 polos. Cada polo atende mais ou menos 40 estudantes, tanto da rede estadual quanto das redes municipais. Geralmente, eles são feitos aos sábados, pela manhã. E os meninos, nesses polos, eles fazem um estudo de aprofundamento em matemática, que acaba possibilitando mais adiante participar das Olimpíadas de Matemática.